Vamos no clima, a rua é nóis É isso mesmo mano, a água faz barulho, vontade de passar, salve, salve, solte barulho Tá ligado que eu preciso avançar aqui, mano, você só tá com o M5 Tudo bem, tá começando o seu silêncio É, tá legal, tá legal, mano Eu deixo que o exército dos gringos da minha frente à terra Trinta segundos para a mamãe Salve, sete A multe no mar que demonstra competência Corre gêmeas, na rima tem uma potência Tizão, tá vendo o combate, faz a fita Quando o rapaz é até desacredita Corre aí, o que eu vou te falar É você que vem sair e ninguém vai te subir lá Eu vou te ver, tá parada Eu vou mostrar pra tu como é que faz desclavizada Meu nome vai ser Thiago E o seu também tá falando o meu retardado Eu vou te ver, tá parada 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 Ele veio de novo, ele veio lá de barulho Mas chegou aqui e não vai ganhar barulho Eu vou te ver, tá parada Carpeota, que não teve aqui um grande De balaço, tá legal, né? Tá bacana Barulho para Jumper Jumper, né? Jumper, né? Brestack, né? Brestack Barulho para mamuta Aprendeu como é que se faz desclavizada Vem lá de barulho sem vergonha Com a pebrada Eu vou te ver, tá parada Tiozão, virá pra fazer assim no dia E eu venho, saio de lá Mas chegou aqui pra ficar envergonhado Tiozão, pra sair grande Eu vou fazendo assim, Tiozão Cê vai ouvindo Enquanto o mamute no cesto vai evoluindo Eu vou seguindo assim, te olhar o espelho Chegou uma roma de vergonha, sai vermelho Eu vou sempre gostinho, esporro Cê tô vermelho Vai te apanhar, vai ficar roxo É assim Cê vou fazendo que te deixe em foma Vai apanhar tanto que vai chegar em casa cheia dos hematomas Menino monstro As batas, John, ainda sobrevoaram aí Jogaram um numeranhe Será que vai voltar, vai, Junte? E aí, Tiozão Vai Fala 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 A gente não sabe ninguém aqui! Olha o recadere meu de si! O que tá ligado no lado de você? É o de seu vinte, seu bloco é um curado! Não meaca o de! Foi a medida que essa bicadela está ligada J.H., a directora é muita trenta! Você tem presente de salvo? Não tem presente de surta! Sim, da raposa! Foi o nito do cachorro que tomou essa chuva toda! Barulho para Junker 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 E tem pra minha lourada, documenta, cara feia Se tiver que melhor que o policial, o policial te prendia na cadeia Legal, legal Legal Vamos, vai, não sei Quem está chegou, o ponto de rap é ruim Vão te prender, se você é rap ruim O que vai ganhar, só o aluno, sem vergonha o rap Lá, se você for ficar na sua Sem vergonha o rap, sem vergonha o rap na rua Vai a equipe que eu não faço, não são sete do palco, você não é capaz Vai vendo que, irmão, o vice-paz do show Vai vendo que eu não aprendo que eu sou Vai vendo que eu não atora com a sua vida Aprende a fazer jogura em cima da sua vida Vai desde o jeito que eu faço e acabo como otário O Salmo te representa com o estilo seu apanidário Ooooooooooo! Perigo! 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 Na BB Brinquedos tem uma versão, mas é um perigo. Perigo! Barulho para Junker! Perigo! Perigo! Para a mão... Ooooooooooo! Da hora! Vamos pra o próximo!